Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências. Esse é o nosso 16º webinário que acompanha essa terrível pandemia que assola o nosso país. O tema de hoje é um tema de extrema importância para o Brasil. Ele fala de um tesouro que é abrigado pelo território brasileiro, a Amazônia, ameaçada pelo desmatamento e que ameaça não só o clima, mas também uma imensa riqueza que tem na floresta, a biodiversidade. O tema do webinário de hoje vai ser justamente esse, a preservação da Amazônia através da bioeconomia. O coordenador desse seminário vai ser o Adalberto Val, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências para a região norte. Muito obrigado pela oportunidade. Falar sobre a Amazônia, para mim, é sempre uma felicidade imensa. Não há três figuras mais emblemáticas do que essas que aceitaram os nossos convites e, portanto, desde já somos extremamente gratos ao professor Carlos Nobre, doutor em meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, coordenador do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia para Mudanças Climáticas e presidente do painel brasileiro de mudanças climáticas. Ele está desenvolvendo o projeto Amazônia 4.0, que trata da criação de ecossistemas de inovação e enraizamento de uma nova bioeconomia, que ele vai nos apresentar em breve. De João Paulo Barreto, que é indígena do povo tucano, mestre e doutorando em antropologia social pela Universidade Federal do Amazonas, pesquisador do Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena, que é idealizador e cofundador do Centro de Medicina Indígena da Amazônia. E João Paulo vai abordar o sistema de conhecimento e noção de tecnologias indígenas, utilizado com o propósito de manter o mundo terrestre em equilíbrio. E também o professor Carlos Jolie, que é doutor em Ecofisiologia Vegetal pela Universidade de St. Andrews, na Escócia, com pós-doutorado na Universidade de Bern, na Suíça. Ele é coordenador do Programa Biota FAPESP e da Plataforma Brasileira de Biodiversidades e Serviços Ecosistêmicos BPBS. É membro titular também da Academia Brasileira de Ciências, entre outros órgãos nacionais e internacionais. O que nós temos visto nos últimos anos e até o pacto de Letícia do ano passado, que foi uma espécie de resposta política, governamental, ao descontrole que nós estamos vendo do modelo de desenvolvimento da Amazônia, destrutivo, destrutivo, destrutivo e nada rentável, faz nenhum sentido econômico. O modelo de desenvolvimento da Amazônia, histórico, mas que expandiu muito nos últimos anos, ele não tem nada a ver com a economia, na minha opinião. Ele tem muito mais a ver com a cultura de posse de terra. É uma cultura, um valor cultural que muitos têm, de ter milhares e milhares de hectares, com meia dúzia de cabeças de gado. Isso é um valor cultural muito forte nas populações dos países amazônicos, não só no Brasil, muito forte no Brasil. Então, nós precisamos realmente mudar o valor cultural. Então, quer dizer, realmente, nós estamos indo para a beira do precipício. Então, é muito importante essa mudança, não só econômica, mas é uma mudança de valor. Nós não podemos mais apoiar um modelo que não vê valor nenhum sócio, econômico, biológico, cultural, espiritual para os indígenas na imensa floresta da Amazônia. Sem ciência e sem conhecimentos tradicionais, não há bioeconomia. A bioeconomia, que eu acho que é uma palavra, uma designação que está se tornando muito popular, mas cujo conceito nem sempre traduz o que realmente foi pensado e foi elaborado nos últimos 40 anos sobre essa terminologia. A bioeconomia não é simplesmente transportarmos o nosso modelo forte de investimento que exige um retorno rápido e que é medido pelos economistas com estatísticas oficiais de empregos gerados, empresas abertas, impostos recolhidos, mas sim como a gente coloca as questões de qualidade de vida e desenvolvimento social e bem-estar nessa equação. Eu acho que adotar conceitos de sustentabilidade socioambiental é absolutamente fundamental para que, de fato, a gente tenha uma bioeconomia. Uma bioeconomia que vai envolver as tradições, a cultura regional, que vai envolver os povos amazônicos e eles não sejam simplesmente espectadores de uma novidade que se traz em termos de estabelecermos cadeias produtivas sem o envolvimento desse conhecimento tradicional que é fundamental. Uma coisa é eu ser obrigado a negar meus conhecimentos para absorver outros conhecimentos. O que tem acontecido com a gente é isso. Agora, na medida que a gente começa a dialogar simetricamente, insisto nisso, teremos sim, mas em impacto bem mais coerente. Não dá para a gente pensar em uma floresta sem povos e uma floresta como se não tivesse uma agencialidade própria. Daí, eu quero dizer que os povos indígenas têm uma concepção de que todas as coisas têm sua agencialidade. Esse é o princípio básico para construir para nós uma relação equilibrada. Não só equilibrada, mas relações sociais, política, mas equilibrada em todas as dimensões. Portanto, nós, povos indígenas, estamos desenvolvendo e relacionando com tudo isso a partir das nossas concepções. Portanto, falar da floresta é falar dos conhecimentos indígenas, como eu tenho dito. Como que nós, povos indígenas, concebemos a terra, a floresta, e como que nós extraímos ou tiramos daí tudo o que nos precisa. portanto, como já foi falado pelo professor, o desafio maior é isso, como conciliar essa tecnologia, essas teorias com esses conhecimentos que nós construímos dentro das instituições de pesquisa, de produtores de conhecimento, do modelo ocidental com o nosso modelo indígena. Como eu falei, são teorias, são conhecimentos distintos, são tecnologias, de entender tecnologias de forma distinta. Nenhum, nem outro é melhor e pior. Não há como imaginar essa nova bioeconomia, a preservação da biodiversidade, a preservação da Amazônia para evitar a savanização, para evitar o risco das mudanças climáticas, a estabilidade climática que a Amazônia produz para a Amazônia, para o resto do Brasil. Tudo isso precisa ser embasado em muito conhecimento de ciência e tecnologia. Então, esse é um fator fundamental, nós temos realmente que alterar esse jogo. Nós temos que investir, o Brasil e os países amazônicos têm que investir muito mais em ciência e tecnologia na Amazônia. E também nós temos que atrair novas cabeças do mundo empresarial, que essas cabeças entendam que precisam também investir em pesquisa aplicada, em parceria também com conhecimento tradicional e um pouco do projeto Amazônia 4.0 é tentar despertar esse sentimento em todos os setores, mas especialmente no setor privado, que esse investimento é fundamental para salvar a Amazônia. Eu continuo achando a biodiversidade é nosso enorme modelo e é nela que a gente vai encontrar as estruturas que nós precisamos melhorar e replicar, sintetizar, não depender da extração continuamente, para ser capaz de sintetizar e ter novos medicamentos. Eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer, mas lembrando Gilberto Mestrinho, é preciso ter muzia. Então, precisamos considerar o nosso conhecimento que não está fundamentado somente na questão química, na questão objetiva. Para nós, vai muito mais além. Aqui eu vou citar um exemplo. Um tempo atrás, algumas décadas atrás, veio aqui em Manaus um médico renomado e saiu perguntando em torno de Manaus sobre remédios, plantas medicinais. Eles foram informando, não, essa planta é boa para dor de barriga, não, essa planta é boa para isso, para aquilo. Ele levou para o laboratório e fez todos trabalhos de análise química e foi dizendo, os índios disseram isso, mas não tem nada que tem sido ativo aqui, não tem nada de substâncias que curem, os índios falaram isso. É claro, o modo de a gente fazer, produzir remédio não está no laboratório. Para produzir um remédio que apelidaram de garrafada não é pegar e ir ali pegando quimicamente, misturando, extraindo princípios curativos, não. Envolve uma especialidade avançada e conhecimento tecnológico sofisticadíssimo. O que começa com o corpo? A pessoa que vai produzir remédio X primeiro tem que passar por uma dieta. A obsessão sexual, o horário, a mistura, o tempo, a dieta, como falei, todo esse conjunto de comportamento produz um remédio. Com isso, precisamos de tecnologia, sim. Uma tecnologia que seja capaz de dialogar com essas diferenças de compreensão e dizer que nós estamos prontos para dialogar, que nós estamos abertos para dialogar, desde que seja simetricamente, porque nós temos conceitos, nós temos, como falei, 13 mil anos, estamos manejando. A química consegue sintetizar tudo, quase tudo. E eu acho que a enorme diferença é que você consegue avançar muito mais rápido se você tem um modelo de molécula que foi selecionado ao longo de milhões de anos de evolução. E essa é a que se procura com a química de produtos naturais. Eu percebo, globalmente, falando, que o mundo não aceita mais a destruição da Amazônia. nós temos que encontrar alternativas. Nós temos que encontrar um modelo econômico de desmatamento zero, de restauração florestal massiva, por exemplo, com sistemas agroflorestais. Se a gente colocar sistemas agroflorestais em 10%, 5% das áreas já desmatadas, nossa, gera uma economia fantástica. Então, é um pouco isso e nós temos que ser insistentes e trabalhar junto. Comunidade científica, empresas inovadoras e sociedades amazônicas, inclusive os povos indígenas. Então, talvez pela primeira vez eu estou sentindo que o mundo não quer mais apoiar a destruição da Amazônia. Então, eu tenho um certo entusiasmo que nós vamos conseguir fazer uma parceria muito grande, principalmente entre os países amazônicos e vamos conseguir demonstrar que esse novo modo de desenvolver a Amazônia, ele vai manter a floresta em pé. E é um otimismo, posso ser, mas esse otimismo eu prefiro manter do que simplesmente entregar as cartas e aceitar que a Amazônia vai desaparecer. Hoje de manhã eu conversava com o professor Enan Chamovic sobre uma entrevista para a CNN e juntos concebemos uma expressão que nortearia a entrevista, que eu vou repetir aqui agora. Consolidar os conhecimentos para compreender a Amazônia e empreender na Amazônia. Não adianta a gente importar conhecimentos trazidos de fora para dentro da Amazônia, porque com isso a gente não vai a lugar nenhum. temos aqui nesse painel, tanto na moderação como nos palestrantes, quatro exemplos de defensores dessa técnica, dessa tese do desenvolvimento sustentável na Amazônia, que vai depender realmente dessa interação simétrica com os povos da Amazônia, com o compartilhamento do saber, enfim, vai depender basicamente também de uma política governamental adequada, um plano para o país. Isso falta no Brasil. E é óbvio também pelas apresentações que foram feitas que o futuro do país, em particular o futuro sustentável da Amazônia, não vai depender do exército ou da polícia para impedir o desmatamento da Amazônia. Ele depende de ciência, de tecnologia, de alternativas científicas e tecnológicas para a região que preservem a floresta, que preservem a Amazônia. Então, eu acho que esse foi um painel muito importante para o entendimento nosso e para o país. E vamos continuar nessa luta, certamente, com outros webinários, explorando vários aspectos dessa questão relacional ao desenvolvimento sustentável do Brasil. e para o país. E vamos lá. E vamos lá. Obrigado.